Oi, tudo bem com você? Hoje eu já vou começar a gravar o vlog aqui do dia da festa, gente! Chegou o tão, tão grande dia da festa e agora o que eu vou fazer de manhã? Vocês viram ontem, na verdade antes de ontem que eu soltei no canal, mas enfim, foi ontem, né? Foi um dia antes da festa e eu não consegui enrolar os brigadeiros, eles estão todos aqui. Ó, aqui tá o beijinho, eu fiz só uma receita, tá? De beijinho, de brigadeiro, como eu falei, a festa é só pra família mesmo, é pros familiares, então é bem poucas pessoas. São pra 21 pessoas com criança, gente, contando com nós aqui em casa, vai dar 25 pessoas, tá? 25 pessoas. Então eu fiz uma receita de brigadeiro, uma receita, opa, uma receita de brigadeiro, beijinho, e agora eu vou enrolar, ó, tô separando tudo aqui pra enrolar. E daí eu vou colocar, eu vou passar água na minha mão, né, pra enrolar e depois que eu enrolo, vou jogar aqui no coco e depois eu vou deixar já as forminhas prontinhas pra colocar. Bom, terminamos agora de enrolar os beijinhos e o brigadeiro, olha só. Aí, gente, pra mim colocar tudo nessa forma aqui, que ela tem uma tampa, eu vou, nesse pote, eu vou colocar esse papel aqui no meio, ó, agora, pra colocar os outros em cima. Agora eu tô aqui, é, pré-organizando algumas coisas ali pra mim começar a montar a decoração, que vocês já vão ter visto, no caso, e eu vou deixar nos cards aqui, né, porque se você tiver vendo esse vlog do dia da festa, já vai ter visto a decoração. Se você estiver vendo no futuro, vai estar linkado aqui nesse vídeo, pra você ver a decoração passo a passo ali, como que a gente arrumou. E aí, ó, essa aqui é a organização de tudo isso. Aí eu tô fazendo, aqui a minha caixinha cheia de molde de letras, e aí o que eu passei nesse EVA com glitter, ó, tá vendo? Vou cortar agora pra fazer José. Ali a gente tem as nuvens, mais, acabei de fazer o molde aqui das gotinhas, que serão assim, ó, vai ficar assim ali, fica bem legal. Talvez não apareça muito no tecido, mas enfim, é só pra dar um charmezinho. E vou ver se eu consigo fazer ainda o bolo, né, não sei se vai dar tempo ou não. Acabei de terminar a decoração, você já virei passo a passo. Agora eu tô vindo me arrumar, tá uma correria decoração. Bom, gente, já fiquei pronta. E aí, gente, agora eu vou colocar as coisinhas ali na mesa, a decoração tá linda. Eu nem mostrei pra vocês, né, mas vocês já viram aí nos cards. Olha aqui o pessoal, tudo aqui, ó. Toma todo mundo. Toma todo mundo. Toma todo mundo. Gente, olha a dica que a minha cunhada acabou de passar aqui pra gente, né? aqui, ó, sinto muito. Peguei primeiro. Grava lá, faz o menino. Olha, não, mas não pode perder as dicas. Não pode perder as dicas. Olha isso, tanto que eu falei que eu ia usar essa dica. É, aqui, ó, ela tá colocando o pratinho e o guardanapinho. E na verdade precisa de duas pessoas, ó. Produção. É assim, né, as coisas tem que ser assim. Ainda que a gente fica mesmo abroçado. Por isso que eu tô com mais fácil. Aí, ó, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, já chegou. Nossa, gente, eu queria ter lavado meu cabelo, queria ter me arrumado mais, mas não deu. Mas, enfim, importante que vocês vejam tudo certo. A Deice tá ajudando, a minha cunhada tá me ajudando, então tá tudo ok. E como eu falei, só o pessoal da família, então tá bem de boa. Agora a gente vai cantar o parabéns. Olha o José aí. Vamos cantar o parabéns. Vai, José, cantar o parabéns, José. Vai, José, procura a mamãe. Fala, mamãe, quero cantar o parabéns. Quero cantar o parabéns, mamãe. Parabéns. Parabéns. Que lindo. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades, quantos anos temos. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades, quantos anos temos. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades, quantos anos temos. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades. Parabéns pra você, dessa barca feliz, muitas felicidades. Gente, deixa eu mostrar algumas pessoas que ainda estão aqui na festa. Eu, o José, meu esposo. O Jason, esposo da Deice, do canal de Ed, da Deice. José não quer mais ficar no colo? Clarice, do canal Edmãe. Olha, todos os canais eu vou deixar aqui. Só gente top aqui, olha. Todos os canais eu vou deixar aqui no posto de informações. Não te mostrei ainda, né? A Deice, do canal diário da Deice. Gente, aqui eu fiz um cantinho especial, ó. Coloquei uma napa no chão, mas a minha napa tá bem velha, ó. Para as crianças brincarem. Então, gente. Olha, hoje é o outro dia. Tô com essa carinha de sono, carinha até de ressaca, de festa, né? De cansaço mesmo. E eu gravei um pouco aí para vocês. Espero que tenha sido suficiente, que eu nem sei ainda. Vamos editar esse vídeo. Vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Eu espero ter compartilhado com vocês coisas legais, te inspirado, né? Te dado dicas, que aqui a gente sempre tenta compartilhar coisas boas. E foi bom demais o aniversário. Como eu deixei muitas coisas para fazer de última hora. E, na verdade, é. Algumas coisas também deixei para fazer de última hora. Por exemplo, o bolo fake eu poderia ter feito antes, mas eu fiz no dia. Acabou que ficou bem corrido. E o José também não estava muito bem. Enfim, sempre acontecem outras ocorrências. E a gente foi mudando o que a gente ia fazer. A gente foi eliminando. Eu acho que isso deve acontecer bastante com vocês. Nos meus aniversários sempre aconteceu. Eu sempre faço uma lista grande do que vou fazer. Não grande, mas além do que eu poderia. Esquematizo tudo. Mas depois, em última hora, vai surgindo alguma coisa e eu vou mudando. Vou eliminando ou vou trocando para facilitar. E foi o que aconteceu. Por exemplo, eu ia fazer uma torta de cachorro quente. Tinha feito a salsicha bem picadinha. E ela ia ser uma torta assada para ser diferente. Porque a maioria dos aniversários eu coloco cachorro quente. Então, eu resolvi fazer a torta. Só que no dia, fazendo a decoração e tudo isso, acabou demorando muito. E acabou não dando tempo de fazer a torta. Até meu esposo falou, não, vamos fazer cachorro quente. Então, vamos pegar essa salsicha, esse molho que já está pronto. E vamos servir como cachorro quente. Vamos comprar o pão e beleza. Então, é isso que acontece. Tem outras coisas também que eu mudei. Vocês viram aí o resultado. Se vocês não viram aquilo que eu falei que ia acontecer, é porque eu mudei. Tá? Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar aqui. Deixa o like para o YouTube entender que você gosta do conteúdo aqui do canal. Se inscreva se você está me conhecendo agora. E a casa, gente, ficou uma bagunça, porque eu não mexi em nada. Tem que desmontar a decoração. A gente só desmontou uma mesa mesmo, que é a mesa de comida. E eu te convido agora a saber como que eu vou organizar tudo isso lá no meu canal de dona de casa, que é o Dona Jaque. Então, vai estar aqui nos cards. No final, na tela final desse vídeo também, vai passar para vocês o canal. Então, eu te convido a se inscrever lá e acompanhar também minha rotina de dona de casa. Vou mostrar todo o pós-festa lá. E a Deise, do canal Diário da Deise, também estava aqui. Vocês viram? Então, ela também gravou o vlog do momento. Gravou muitas coisas, porque daí ela grava outras coisas que eu não consegui gravar também, né? Então, acompanhe também. Está aqui nos cards o vídeo dela. Então, tem dois vídeos legais aí para você acompanhar agora, depois que acabou esse vídeo maravilhoso aqui, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!